Vamos junto a Deus, tá? Fidomane, pombados o teu pé, né? Fidomane, pombados o teu pé. 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 Pombados o teu pé. Fidomane, 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 pombados o teu pé. O que é que você é? Sim, meu chéri. Você pode que você comece a sair assim, mas não é que eu não posso falar, chéri. Você continua a se abrir, chéri. Queria eu ir? Você está aí. Betina me apresenta. Betina? Como Betina? Como Betina? Bom, querido, é porque a minha mãe é a minha mãe e a minha mãe é a minha mãe Bom, querido, Betina é a minha mãe é a minha mãe porque a minha mãe é uma mãe Eu me lembro de mim. Ah, querido. Você vai nem em meu betina ou que eu não estou aqui? Não, mas eu não souberto. Eu não souberto, eu não souberto. Ah, querido. Bebida? É isso! É isso mesmo! Você estava apresenta. E, querido? Não, eu não souberto porque eu sou maldeira. Ah, querido, é maldeira? o visage . . . . . Música Isabelá! Minha filha de mamãe! Música F Kryam a filha de mamãe! Daria me mélange cupola! Minha filha de mamãe! kalkaérence- время de mamãe! Minha filha de mamãe! Minha filha de mamãe! Iram e mamãe! Iram e mamãe amã a filha de mamãe amã! Amãe mamãe amã! Então, come on, isso é muito bom, ele não é mais difícil de falar contra a gente. Você pode falar sobre a pessoa. Ok? Quem é que isso quer dizer? Então, isso é muito triste para o Daniel, porque o Daniel não quer dizer que o Anastasia não está passando. Al mä, nossa fala assim, se Daltą o Anastasia não quer dizer que o Anastasia não quer dizer que o Abraça no chão quer dizer que o Anastasia não está passando na maantasries. Daniel la, parce que Lelen ki se madame Dalton, maman Daniel Li pense que Se bien Li pense que Se defan nap defan petit li Li pense que Se bien net petit li Lap chache Men de fwa na la vi Gen pil bagay E mem Gen yon moun nan vi ou Ke ou arrive perdu Soi pa mank de Kompréhensyon, soi pa mank De maturite Men se pi de Vok bel konepotos Moun sa Alon Se nan sitia sou sa Daniel trouve la Daniel pat pran le tan Pat pran le soin Poul te kapap propran Babara Li pat eseyye Antre Nan ideoloji Babara Poul ese Kompran E bie de la vi Moun Ki nan moun lan E moun ke Prevoi Ou ta Emen gen yon Sou pran le tan Ou pran le soin Pou travay Pou ancheri Pou anbeli Moun Ki nan moun lan Ou kapap fèr Ou kapap fèr Vini moun Ke ou Tesswete Gere E bie se nan Kou pa Kou pran sa Daniel Arve Tombé la Lòske Daniel Tevin fèr Ankot Anseman Vèk Anastasia Men li pat jamb Poul le tan Poul kapab Dekri E kone Ki es Moun Anastasia Teye Men sa Fè tris Men sa Tou Se yon mank De konsyans Sitou Nan moun sa Pou yon Ed Pran Maria Von Boutout Sa Ke ou Bezwen Pran Sou Pran Se Depitit Ki pa Men Pouli Pou Je ne Jodian Se la Se sa Ke ou Vini Met li An Retou Men De fwa Ou konete De moun Ki ou Av chache Le sens De la Vi Ou pa Jem Ka ese Kompren Ni E men Tou Gon Pou Vèb Ki di Kote Ki Ge Chen Page Go E Bi Mes Ami Se Tris Realite Daniel Pas Yon Moun Ki Ekstrem Man Difisil E Mwen Kwen Si Dalton Pamete Garson Nan Garson I Mbon Garanti Li Geyen Pou Li Ve Tre Lwen An Sem Mwen Madame Ni Ki Se Lelen Pouske Juska Prezen Ke Lelen Pa Jem Ka Ese Kompren Realite Ke Daniel Ap Esplike La Pou Pou Mwen Li Pouse Ke Se Jalouzi Ke Daniel A Fe Pou Lelen Ki Se Maman Daniel Ni Pa Esse Kompren El Pa Esse De Esse To Fe 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 Apresyon Sou Anastasia Pou Arrive Vin Exacteman Dekouvit Yes Anastasia E Se Bien Mal Pita Pita Pitris E Nan Mezu Ke Lelen Ki Se Maman Daniel Ap Ajila Deme Si Jeve Mwen Kroen Ke Si Avek Glon Anje Ke Libre Alvin Di Dalton Ki Se Maril Ki Se Papa Daniel Ou I Cheri Ti Gerizan Lot Apalim Ou Anastasia Se Koun Nyan Vin Wèn Nan Ki Sityasyon Kime Tekon Mete Pitris Gason Ki Se Daniel E Bien Tous Sanse Yon Proverb Ki Di Losk Wap Kour Pou La Pri E Pi Ou Gral To Be Nan Gran Rivye Mem Maman Daniel Tou Lipat Prolisyon B Abone E aí